Não precisam ficar preocupados que eu tenho resistido tudo muito bem Que a vezes eu choro a noite pelos meus problemas, mas nunca incomodo ninguém Pois eu sou a prova de balas, mesmo não entendendo muito Pois eu só tenho uma chance, fazer tudo certo vai salvar o mundo Eu sou a prova de balas, a prova de tudo Eu quero te desamar, quero vencer o mundo Pois eu sou a prova de balas, eu sou a prova de balas A prova de tudo, eu quero te desamar, quero vencer o mundo A prova de balas, a prova de tudo, eu quero te desamar